Pessoal, eu falo neste episódio, ok? Eu vou falar em todos os vídeos, mas e mais nenhuma coisa. O que é que eu ia dizer? Espero que este vídeo não fique estragado. Eu agora, eu preciso ir buscar matar a ovelha. Para ter, peraí pessoal, onde é que está? Para ter, para conseguir, coisa, para conseguir, fazer uma cama. Mas é estas horas aqui no Minecraft, como foi ontem, onde vocês me viram, ontem vocês aqui viram até matar uma ovelha, Mas, meu jogo bugou, ela viava, meu jogo bugou e não consegui matar. Espera aí, acho que isto aqui é um zumbi, viu? Se vocês, agora, acho que vocês estão a ouvir, eu a matar os zumbis, nem sei se vocês estão-me a ouvir. Se tiverem, tudo bem. Se não tiverem, está bem. Mas, tipo assim, eu acho que já me perdi, não, não me perdi, não. Eu quero apanhar a cera. Houve um vídeo que nem consegui eu apanhar a cera. Agora, eu quero muito apanhar a cera, porque já, já tenho, de reman... Não sei muito se sere bem, mas, ok. Agora, é hora de caçar a ovelha. Acho que ainda me lembro como é que se faz a cama. Ovelha, ovelha... A cera da abelha, ó, que é ovelha, que é ovelha, que é ovelha, que é ovelha, que é ovelha. Vamos pegar novamente, vamos pegar novamente, vamos pegar novamente. ... ... ... ... ... Eu quero recomendar um canal e eu vou aqui recomendar um link daí, o canal Eu acho que tipo assim, o vídeo pode não ser muito bom, mas eu já me perdi de casa, sabiam? Eu já me perdi de casa, perdi tudo, acho eu. Eu já me perdi mesmo. É a minha madura de madeira. Eu já me perdi. Eu já me perdi. Eu já me perdi de casa. Eu acho que... e a fazer a cama lá para crafting porquê que eu não consigo o baú consigo afinal eu consigo porquê que isto não consigo porquê que isto não consigo porquê que eu não consigo abrir isto vou tentar por aqui ah pessoal eu já volto já voltei com o problema já não tenho problema como vocês podem ver pronto tenho agora é preciso ferro para fazer a funalha de ferro ou o baú de ferro se houver só sei que preciso de ferro deixei só pegar os carvão que às vezes ao lado do carvão pode ter que ficar de ferro e já não estava a ver pronto e pronto eu estou a ver se acho ferro com isto eu não estou a achar ferro eu não estou a ver se eu não estou a ver se é que 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 é tex espacial 2 um 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 Primeiro vídeo desta série, ele estava com a armadura de madeira e já fiz logo a de pedra. Eu acho que sim. Sim foi. Espera ai. Isto pode dar alguma coisa? Eu depois mineiro. Eu preciso de ferro. Se isto aqui houvesse aquilo das camadas, eu acho que ainda me lembro. Espera ai um pouco. Opa. Espera ai. Ok. Agora vou pôr. Eu já nem me lembro. Eu já não me lembro, sorry. Era para ver em que camada eu estava. Eu só me lembro. Eu acho que só me lembro. Eu já nem me lembro. Precisamos muito de ferro. Eu acho que vou fazer uma descida para ali. Eu acho que é boa ideia. E se não me dá a escolher. Vaca. Eu sei que a armadura de madeira é melhor que a de que cor. Mas. Opa. 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 Você é a esperança. Aqui havia... Há alguma ferro. Ok. Ah. Hum. Não. Também não há ferro. Eu acho que mesmo assim eu tenho que ir para o outro lado da gruta, que é este lado. Aqui, deixa ver, ah não, aqui não há salvo, ai, 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 sério, bem, ah mas tem uma coisa, se eu não encontrar a minha casa ainda há uma coisa, se eu não encontrar a minha casa fico com a armadura de madeira, se eu não encontrar eu já volto, ok? Eu acho que isso foi vídeo pessoal, eu perdi-me completamente da minha casa, ou não? Encontrei-a, e tudo me serve. É a minha casa, encontrei a minha casa, epa! Ainda bem que, ainda bem que eu fiz aquela armadura assim, de madeira, ainda bem que deixei aqui o machado ali, o meu manegrão está bugado, ok pessoal? E este foi o vídeo, tchau!